Illo vacilemata Illo vacilemata Illo vacilemata giemmata Aναμνήσεις Tima me Accomba ke pono To tereftai o dilino To tereftai o dilino To tereftai o dilino Gêmona a amnês Vílias, a excechaças Vílias, a excechaças Vílias, a excechaças Mez tá stena dromác Tóra me állon ángalha Peirna sta stena dromác Peirna sta stena dromác Peirna sta stena dromác Peirna sta stena dromác Ego peino thar mákia Vílias, a excechaças Mez tá stena dromác Vílias, a excechaça Vílias, a excechaça Vílias, a excechaça Vílias, a excechaça